MADRE GUILHERMINIA MARSAL 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 responsabilidade moral e maturidade. A gente precisa dar uma socialização na lei da sociedade e doissão, à paz às Bye Bye Bye. Eu acho que a lei não é, pois a natureza é a ideia de que morre mais, mas a lei não é. A lei não é. Mas é importante fazer isso. A consciência tem que morrer. A gente tem que matar com a nossa vida. A gente tem que ter os princípios e valores. A gente tem que ter a consciência. 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 A que a trade-e. A gente tem que ter mais consciência. A gente tem que ter a cancer. A gente tem que ter no conhecimento. A gente tem que ter tido. Eles também têm que ter a Acara. Eles têm de necessidade. Eles estão ter medo ao Cato. Eles têm entegrada a integridade. Eles têm medo ao Cato. E a overtime da cultura necessità. Eles têm conservação do território. São as sites de respeito com os vares. Eles têm rausму cada vez. Eles têm dinheiro com a autoridade. respeito a uma sira, a domina a uma sira e a gente não quer dizer que a gente está atrasada mas não quer princípios e valores e a gente não quer dizer que a gente está atrasada se a gente está atrasada se a gente está atrasada se a gente está atrasada Obrigada, Madri, na tempo de prensa sete minutos, para a Kalangida Ohing Obrigada